Bom dia seu presidente Bom dia Bom dia B tem Pelo menos um Ah, beleza É B, é B Ah ok, foi cagado Caralho, te reportei Veio Caralho 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 Difícil trabalhar desse jeito É Eu só jogo video pra aparecer que eu sei jogar Passar meia vila É pra aparecer que eu sei jogar, beleza Passando varanda Tem varanda Tem varanda Cuidado com o fundo ai Boa Dois varanda Cara é smurf mesmo Lá dentro já E agora? Fodeu Ta cravado já Foda-se Hahahaha Quer outra? Você quer outra? Você quer outra? Você quer outra? Eu vou pegar a arma dele Nunca entendi essa O Lucas 1 Ele que der essas balas tensas de deserto e eu fico falando isso Você quer outra? Eles estão no Brasil mano, depois eu assisti o jogo deles lá Vai Se você errar que é o Rock in the game Não, eu que to treinando com o adigo Não é possível um negócio desse mesmo Tipo isso aqui ó Que isso mano? Isso é pra você ficar aliás que não ta lidando a dizer tudo Ó meio É isso Quer outra? Os caras agora falam todo mundo de Eagle. Peguei. Você quer outra? Fiquei meio cravado aqui. Ei, Mario, compra colete. Compra mais Eagle pra mim aí. Vamos, vamos! Ah, desaparece.